Outono em Porto Alegre, aquele clima super gostoso pra gente sair, pra almoçar, pra fazer um happy hour, pra jantar. E os gaúchos nessa época aproveitam muito a cidade, a cidade está lotada. E você já foi na Cirilando pra aproveitar esses momentos? Pois é, a Cirilando é um bistrô da Anitta Garibal de Esquina com a Feira Alemão, que tem um cardápio incrível, principalmente aquele cardápio voltado pra aquele cheirinho de praia, que são as casfinhas de siri, bolinho de peixe, violinha empanada. Mas além desses pratos também, que tem camarão, a Cirilando tem um cardápio voltado pra aquelas pessoas que gostam de uma boa massa, de um filé empanado com molho de gorgonzola, enfim, tem muita coisa boa. E tem até a coxa creme, que é de comer rezando. Então, ó, você tem que conhecer a Cirilando na Anitta Garibal de Esquina com a Feira Alemão. Eu vou lá toda semana, porque eu sou apaixonada pela Cirilando, pelo atendimento da Cirilando, que é de primeiríssima, e pela qualidade dos pratos que são servidos. A Cirilando também tem esses produtos congelados pra você preparar aí em casa. E também tem um espaço aberto pra eventos. Quer fazer o seu aniversário? Um evento até 30 pessoas? Dá tranquilamente, você pode fechar a Cirilando e ter ela só pra você. Ou então, reunir os amigos, reservar uma mesa, pra passar o final de tarde lá. A Cirilando está esperando por vocês com um cardápio assim, ó, super caprichado.